Trans arquitetura, patrocínio, Macrovision Home Theater e Automação, Expresso do Oriente, Ideia Design Móveis, Masterwall Sistemas Construtivos, DC Shopping, Bed & Sleep Store e Elite Design. Olá! O programa Trans de Arquitetura de hoje está começando. A sua gripe de arquitetura e decoração mostra alguns projetos dos melhores profissionais aqui da região. Assista agora as nossas matérias. Um projeto de um apartamento despojado e criativo, assinado pelas arquitetas da W4 Arquitetura. E o trânsito foi até a Novo Hamburgo conferir uma mostra de arquitetura de interiores que está acontecendo por lá. Meu nome é Giovanni Schell, sou diretor da Macrovision. Estou aqui para comunicar os nossos novos planos para 2018. A Macrovision, visando um melhor atendimento e focando o seu posicionamento de mercado, está trazendo todas as suas operações, tanto comerciais como técnicas, para a nossa loja em Porto Alegre. Nosso objetivo com esse movimento é ampliar ainda mais o nosso atendimento, abrangendo agora todo o estado do Rio Grande do Sul. A partir do dia 1º de julho, as operações de Novo Hamburgo passarão a integrar as operações aqui na loja de Porto Alegre. Aproveito para convidar vocês a virem conhecer a nossa loja na Rua Quintino, Boca Iuva, 1062, bairro Moinhos de Vendos, em Porto Alegre. E venha surpreender-se com as melhores tecnologias do mercado. E venha surpreender-se com as melhores tecnologias do mercado. E venha surpreender-se com as melhores tecnologias do mercado. E venha surpreender-se com as melhores tecnologias do mercado. Ética, respeito, conhecimento e inovação. Esses são os pilares da Masterwall Sistemas Construtivos. Presentes há 10 anos no Rio Grande do Sul, nós estamos entre os principais fornecedores do mercado da construção a seco do estado. Somos especialistas em produtos técnicos para construção a seco, distribuição e instalação de drywall, steel frame e outras soluções. A Masterwall é reconhecida por oferecer produtos de qualidade comprovada, além de ser distribuidora autorizada a placos Sangoban. Pensou em construção a seco? Pensou Masterwall. A Masterwall é reconhecida por oferecer produtos de qualidade comprovada, além de ser distribuidora autorizada a placos Sangoban. Sofá-cama, do cachorro, para relaxar ou para dormir. A sua escolha vai muito além de um objeto. E o DC Shopping vai muito além da decoração. Venha visitar e inspire-se. A W4 Arquitetura criou um projeto de um apartamento para uma jovem despojada e que adora escutar música. Esse projeto entrou lá no escritório com a proposta de fazermos um apartamento onde a menina gosta muito de viajar, ela gosta muito de ouvir música, ela tem muitos objetos que ela adquire durante as viagens. Então, quando nós fomos fazer o levantamento no local, nós vimos que era um prédio extremamente rico em detalhes, principalmente por serem detalhes cruz, com caráter industrial. Então, o cimento queimado, a laje em cimento, as paredes que estavam com o revestimento já eram brancas. Então, tudo agregou muito para que a gente conseguisse bolar um projeto onde tivesse as características da cliente e, ao mesmo tempo, fosse possível e viável fazer algo econômico. Então, a gente quase não trabalhou na estrutura que a gente recebeu. E fizemos um projeto onde a gente pudesse agregar muito as características dessa cliente, com objetos com custo baixo, criativos, que é exatamente o foco do nosso escritório. Então, acho que foi um casamento muito legal. Então, esse era um apartamento que ele vem com essa planta toda aberta e integrada, né? Então, que é uma coisa muito legal. E a gente resolveu setorizar ele em quatro ambientes. O primeiro ambiente aqui é uma área mais de home office, né? Que muitas vezes pode ser como uma área de estudo ou até mesmo um espaço para receber os amigos e conversar. Então, ele é um espaço bem versátil e bem bacana, né? De CT. O outro ambiente seria a sala de estar, que a gente tem bem clean, mas, ao mesmo tempo, cheia de personalidade também. Tu vê que tem bastante elementos de música, tem bem o gosto da cliente. E a gente teve esses móveis mais lineares, justamente para não tentar deixar tão pesado, né? Para poder dar uma harmonia melhor ao espaço. E justamente para ele ser integrado, eu acho que dá para fazer uma leitura bem bacana desses espaços separados, né? Aqui na sala de jantar, tu vê que a gente manteve essa parede de concreto que vem entregue pela construtora. E a gente colocou uma mesa que também traz a mesma característica do caráter industrial, né? Que a gente vê em todo o apartamento, com essa base de ferro e um banco em madeira também. E nessa parede a gente tem uma malha de ferro, que é um ferro de vergalhão, que se usa muito em estrutura de concretos até. Foi comprado em ferragem, que é uma solução bem bacana e econômica até, porque essa malha custou R$ 36,00. E tu vê que permite inúmeras possibilidades de decoração e personalização, né? Então é uma coisa que dá bastante características para o espaço. E a cozinha, tu vê que ela é bem linear, ela é integrada com a lavanderia. E a gente pensou em fazer uma parte mais fechada embaixo, né? Onde seria realmente um espaço para guardar os objetos e utensílios de cozinha. E em cima a gente manteve o mesmo caráter que a gente viu ali no home office, que é uma estante com prateleira, estrutura de ferro e mais objeto de decoração também, que é o que dá o toque final. O apartamento, ele tem uma base super neutra e um caráter bem industrial, com o piso, a marcenaria. Mas aí para conseguir trazer a cara mais da cliente e deixar um ambiente leve, mais despojado, mais aconchegante, apesar de ser, teoricamente, uma coisa mais fria, a gente trouxe, tem tapetes, tem os puffs coloridos, tem almofadas, tem vários elementos que eu acho que puxam para esse outro lado também e deixam tudo muito mais leve. Isso sem falar também da iluminação. Acho o apartamento super iluminado, a gente fez bastante uso disso, tirou proveito da janela enorme que tem e que dá de frente para um verde, que é para sempre, porque é uma área de preservação. Esse verde praticamente entra dentro do apartamento, o que também dá mais cor para o ambiente, deixa ele mais alegre. E eu acho que a princípio é isso, a gente tentou realmente pegar tudo que a cliente pediu, queria e deixar bem com a cara dela. Então o apartamento, no fim, ele ficou humanizado por causa de quem mora nele, e com todas as características da cliente. E aí 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 soluções. A Masterball é reconhecida por oferecer produtos de qualidade comprovada, além de ser distribuidora autorizada a plato Sangoban. Pensou em construção a seco? Pensou Masterball? Sofá pode ser liso, estampado, moderno, vintage, colorido, grande, pequeno, sofá cama, do cachorro, pra relaxar ou pra dormir. A sua escolha vai muito além de um objeto e o DC Shopping vai muito além da decoração. Venha visitar e inspire-se! Em Novo Hamburgo está acontecendo a Mostra Glass, de arquitetura de interiores. Assista alguns dos ambientes que estão sendo expostos lá. Olá pessoal! E hoje nós estamos aqui na Mostra Glass House Design em Novo Hamburgo e a gente veio dar uma conferida no que tem de novidade por aqui. Agora nós estamos no espaço da arquiteta Renata Marques, o Roof Garden, também né Renata? Isso mesmo! E eu queria que tu me explicasse um pouco então de como que foi a concepção do projeto, quais ideias tu tivesse pra compor esse ambiente que tá tão bacana e tão convidativo. Nosso objetivo foi trazer realmente a contemporaneidade dos dias atuais para uma área externa. Então quando falamos em área externa, falamos em conforto, em lazer e foi esse o objetivo principal de trazermos aqui pro nosso projeto. E com relação aos materiais, eu vi que trouxeste pra área da piscina, uma lareira, né? Deixando um clima mais aconchegante, convidando a fazer algum evento na área externa e deixando esse espaço mais agradável, né? Me conta um pouquinho mais dos materiais. Isso! Hoje nós corremos tanto no nosso dia a dia e queremos chegar em casa e realmente relaxarmos, aproveitarmos esse espaço, tanto internos quanto externos, os das nossas residências. E por isso, eu proporcionei aqui neste espaço o aconchego sobre tudo. Então nós setorizamos o nosso estande, a nossa ambientação em zonas. Primeiro, foi aqui a área onde nós estamos, que é a pérgola, que foi um espaço mais zen, mais aconchegante, por isso pensamos em todas as estações, não apenas pensando como área externa somente pro verão. Sim, nada melhor do que um solzinho batendo, tu curtindo um foguinho da lareira. Então, com isso, nós trouxemos os elementos naturais presentes na composição, como a lareira em onyx, retroiluminada, com uma lareira ecológica. Também trouxemos em toda a composição a madeira kumaru, que é uma madeira nobre, diferenciada, super aconchegante, e que proporcionou toda a pérgola, o deck, os muxarabes, aqui na nossa ambientação. Eu vi que tem uma proposta bem diferenciada pra essa piscina também, né? Isso. A piscina, que está setorizada ao meio do nosso stand, ela realmente é um grande lançamento da IG Piscinas, onde foi a personalização. Hoje, nós trabalhamos muito com a personalização, o cliente sempre nos pede o personalizado, o diferencial, e isso nós trouxemos através dela. Antes, nós falávamos em personalização somente em piscinas de concreto armado. Agora, a grande novidade é realmente as de fibras, revestidas de porcelanato. E nós trouxemos aqui pra mostra este lançamento da IG. Então tá, Renata, eu queria te parabenizar. O espaço está muito aconchegante, está muito agradável. Está realmente um espaço que é convidativo pra gente vir, curtir, receber os amigos, né? Parabéns, mais uma vez, por esse espaço. Obrigada e convido a todos pra vir nos visitar. O nosso espaço aqui na Mostra Glass House Design é o dormitório do bebê. E pra essa proposta, então, a gente buscou trazer uma linguagem completamente diferenciada pra um dormitório de bebê. Algo que fugisse do convencional e que tivesse um toque um pouco ousado, né? Sempre pensando na possibilidade da criança evoluir junto com esse dormitório. Então nós trouxemos um toque bastante diferenciado, com cores neutras. Um dormitório que tem uma linguagem contemporânea, bem diferenciada da convencional que a gente está habituada a utilizar pra um dormitório infantil. Mas que ao mesmo tempo, esse dormitório evoluísse junto com o crescimento do bebê. Então, no roupeiro, que é uma das partes principais do nosso dormitório, a gente trouxe algo bem ousado pra um dormitório infantil, onde esse roupeiro tem uma carinha de closet e as portas fazem o fechamento total de parede a parede. Um dos principais fatores que possibilitaram que nós tivéssemos o trocador dentro deste roupeiro era o fato de nós não termos o trilho inferior. Então, as portas são 100% suspensas, possibilitando que a mamãe possa chegar próximo do trocador e fazer a troca das fraldinhas. Pensando também na evolução deste bebê, a gente trabalhou um trocador que fosse fácil de remover e que, quando a criança crescesse, a gente retira a parte de cima e vira uma cômoda com uma linguagem universal e contemporânea. As araras foram trabalhadas numa estrutura metálica, que nós conseguimos trabalhar exatamente na mesma cor dos puxadores da cômoda principal, trazendo essa linguagem mais contemporânea, mais minimalista para o nosso espaço. Então, todas as paredes foram revestidas no tecido. É um tecido que teve uma personalização nossa. Nós criamos a arte e mandamos para a estamparia e aí todas as paredes ficaram fazendo o nosso grande céu estrelado. O tema trabalhado neste ambiente foi a Floresta Encantada. Então, como cabeceira, a gente tem o skyline da linha de pinheiros da floresta que ilumina o nosso grande céu estrelado. Então, a gente trabalhou todo ele com uma fita de LED embutida, trazendo uma iluminação mais difusa para o nosso espaço. Todas as luzes no nosso espaço são embutidas, tanto em prateleiras, nas prateleiras do roupeiro, na cabeceira, na sanca que nós temos ao redor do gesso e apenas três dicróicas, que são as lâmpadas que são focadas, que ainda são dimerizáveis. Então, a gente consegue ter um ambiente muito mais calmo e aconchegante para a hora do sono do bebezinho. Aqui onde eu estou, então, ficou a parte da poltrona de amamentação, que a mamãe ainda tem uma luminária secundária que consegue controlar a iluminação desse espaço. E o grande charme que as crianças estão amando é a nossa cabaninha. A cabaninha é onde a gente tem a parte recreativa. que a criança pode dormir, pode ficar aconchegada, tem a hora do conto, a hora da brincadeira, e é onde elas realmente vão utilizar esse dormitório. Na parte central, ficou localizado o berço. A gente trabalhou um berço com uma linguagem também bem minimalista, bem contemporânea, e que pode ser pensado em ser trocado ao longo do tempo por uma cama de solteiro. Então, o principal objetivo desse dormitório era criar um espaço aconchegante, confortável, neutro, mas que ao mesmo tempo crescesse com a criança e que não se perdesse com o crescimento dela. E agora nós estamos, então, no Living Bar, o espaço da J.A. Becker Arquitetura. E eu estou com o Diego, que é um dos arquitetos. E, Diego, me conta um pouco mais, então, como que foi que vocês tiveram a ideia, a concepção para esse espaço tão bacana e tão aconchegante? Bom, nesse espaço, então, nós trabalhamos com a ideia de um living, onde nós temos a projeção de imagem, nós trabalhamos com uma lareira etanol, também juntamente para aquecer mais o ambiente. e ao fundo também nós trabalhamos com a ideia de um bar, onde nós trouxemos referências da mostra de Milão, que nós estivemos agora no final de abril. E, através disso, também algumas questões de iluminação, que nós trabalhamos no ambiente, a ideia da backlight, que é uma iluminação indireta, que é uma tendência bem forte agora para a parte de iluminação. Eu percebi que a Dega tem uma carinha um pouco diferente, né? O que vocês utilizaram de materiais para trazer essa adega de iluminação embutida? Sim. Bom, a ideia da adega em si, nós preservamos aquela ideia de uma adega, né? Sendo um pouco mais, trazendo a madeira, né? Tanto na parte interna como externa. As portas, a gente trabalhou com vidros reflecta, né? Para dar um ar mais moderno, digamos assim. Internamente, a gente trabalhou com fitas de iluminação na vertical, né? E iluminação por trás das garrafas também. Para justamente dar um... Um destaque a mais, né? Para deixar mais convidativo para o espaço. E com relação aos materiais que vocês utilizaram aqui? Bom, nós trabalhamos com o porcelanato com uma ideia de pedra, digamos assim, né? Onde ele não tem brilho, ele tem uma ideia mais mate, né? Na parte da lareira também nós trabalhamos com dois tipos de pedra, um mármore e um granito, onde o granito a gente trabalhou ele com uma ideia um pouco mais acetinada. E ao redor, nos chanfros, nós trabalhamos com brilho, né? Na parte também de marcenaria, então, a gente trabalhou com uma lâmina mais amadeirada. São todos tons terrosos que deixam esse ambiente muito mais gostoso e acolhedor. Isso aí. E agora, então, eu estou com a Patrícia Becker, que também é uma das arquitetas. E, Patrícia, me conta mais sobre esse sofá deuso que vocês trouxeram para o espaço. Esse sofá, então, como a gente fez esse ambiente para um espaço de bate-papo, nós não queríamos um sofá reto onde as pessoas sentassem em carreirinha, porque para ficar numa ideia mais descontraída, né? E não ter só a parte das cadeiras, então, nós desenhamos esse sofá curvo, né? E demos um destaque no Tom Rosé, que está super em alta agora para ele, né? E ele foi produzido especialmente para nós pela Stofare. Bacana! E realmente, a gente sente que ele abraça o ambiente, né? Fecha com as poltronas e abraça completamente o ambiente e as pessoas conseguem se enxergar para ter uma conversa. E eu amei esse painel que tem na lateral. Me conta como que vocês produziram ele. Bom, uma tendência muito forte agora que a gente trouxe até de Milão foi essa ideia da iluminação indireta. Ela está vindo com cada vez mais força, né? Então, essa foi a nossa ideia de toda a iluminação do ambiente, tudo que fosse trabalhar de luz que fosse indireta. E aí, como o nosso ambiente, ele tem a abertura lateral, nós queríamos que esse outro ponto chamasse bastante atenção. Por isso, então, trouxemos todo esse painel com a lona backlight, com a iluminação de LED, né? Que ele traz uma iluminação indireta, mas não ofusca os olhos e chama bastante atenção para quem passa em frente ao ambiente. E ainda tem uma tela linda, né? Coroando. Que ganhou bastante destaque as duas telas que estão aqui no nosso espaço são de uma artista plástica de Porto Alegre. Bacana, que ainda valoriza o trabalho das pessoas daqui do nosso estado, né? Muito legal. Então, eu gostaria de parabenizar vocês, o espaço de vocês está maravilhoso, está muito lindo. Parabéns mais uma vez. Obrigada. E venham todos prestigiar a amostra, acontece até o dia 17, agora desse mês, está muito linda, vale a pena. Bom, e agora então nós estamos no estar íntimo do arquiteto Gustavo Machado, um espaço super confortável, aconchegante. Bem-vindo, Gustavo. Eu queria que tu me explicasse um pouco mais da tua concepção para esse estar. O projeto partiu da premissa de um cliente totalmente cosmopolita, ligado às artes, a tudo que acontece no mundo e também de uma questão super do aconchego. Então, eu quis trazer em alguns aspectos do projeto essa questão do aconchego em excesso, mas numa linguagem super contemporânea. Então, eu utilizei vários artifícios da arquitetura que remetem a algo muito mais clássico, mas ao mesmo tempo mesclado em uma proposta super contemporânea. Até mesmo as cores desse ambiente, né? Eu percebi que tu usaste bastante a madeira, que é um dos elementos que trazem esse conforto, esse aconchego, mas conseguiste mesclar com tons neutros, né? Então, como que foi para te conseguir conversar esses dois elementos? Bom, eu parti da premissa de uma base super neutra e escura. Então, eu quis brincar com as várias texturas do preto. Então, eu utilizei o preto em diversos materiais, em diversas texturas e acabamentos. E a madeira e as cores entram em conjunto, dando esse aquecimento a essa base totalmente neutra. Então, eu trouxe o aquecimento dos painéis ripados, da lâmina de madeira natural para realmente quebrar um pouco essa parte do preto, da questão mais sóbria do ambiente, né? Então, eu quis mesclar todos esses elementos para formar uma composição bem aconchegante e harmônica. Então, tá, Gustavo. Eu queria te agradecer, te parabenizar. O espaço está muito lindo, está bem bacana, aconchegante e acho que realmente cumpriu com a tua proposta. Parabéns! Obrigada, eu agradeço. Convido a todos também a vir conhecer o espaço aqui na Mostra Glass e conhecer todos os outros que também estão muito com bastante qualidade, bastante arquitetura diferenciada e muita inspiração. Sofá pode ser liso, estampado, moderno, vintage, colorido, grande, pequeno, sofá cama, do cachorro, para relaxar ou para dormir. A sua escolha vai muito além de um objeto e o DC Shopping vai muito além da decoração. Venha visitar e inspire-se. O programa de hoje chegou ao fim, mas não se esqueça de conferir este programa e os outros no nosso canal do YouTube www.youtube.com.br barra trans de arquitetura. Aguardo você semana que vem. Tchau! Trans arquitetura Patrocínio Macrovision Home Theater e Automação Expresso do Oriente Ideia Design Móveis Masterwall Sistemas Construtivos DC Shopping Bed & Sleep Store e Elite Design e Elite Design e Elite Design